Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar ativando o modo de segurança no seu Samsung A12, beleza pessoal? Geralmente a gente vai querer ativar esse modo de segurança por questões de você instalar algum aplicativo por fora da Play Store e você não está conseguindo desinstalar ele Ou tem algum arquivo, algum vídeo, alguma imagem que esteja corrompida ou com bug e que você não está conseguindo apagar O modo de segurança serve pra isso pessoal, ele vai desabilitar diversas coisas no seu celular e vai deixar só os recursos que já vieram de sistema Beleza pessoal? Então como vocês podem ver, tem esse Google aqui, meio que esse pop-up do Google pra você fazer uma pesquisa rápida Aqui pra você ver o clima, então essas coisas vão ser desabilitadas Eu baixei alguns outros aplicativos pessoal, aqui ó, eu baixei o Subway Surf, então ele vai estar desabilitado O Opera GX, ele também vai estar desabilitado, esse Vidma Record aqui, ele também vai estar desabilitado Então eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar entrando nesse modo de segurança pessoal Eu vou apertar e segurar o botão Power Até me aparecia essa tela pessoal, vai ter esses três botões, eu vou apertar e segurar o botão de desligar E aqui já vai me dar mensagem, ó Modo seguro, toque novamente para reiniciar seu telefone no modo seguro Os aplicativos baixados serão temporariamente desativados para ajudá-lo a solucionar o problema do seu telefone Então pode ser algum arquivo, pode ser algum aplicativo, pode ser algum problema que você está tendo Que você tem que desabilitar outras funções para você estar conseguindo resolver esse problema Então eu vou clicar aqui E ele vai estar reiniciando para ele estar entrando no modo de segurança Beleza pessoal? Então a gente vai estar aguardando ele reiniciar E aí pessoal, basicamente o modo de segurança serve para isso Tipo, aí você vai, às vezes está poupando um tempo que você iria num técnico Você chamaria um técnico para resolver alguma coisa relacionada ao seu celular Às vezes você pode estar fazendo isso você mesmo Simplesmente habilitando o modo de segurança Porque aí não tem erro de você estar danificando o sistema nem coisa do tipo Porque o modo de segurança, como ele desabilita algumas coisas Então ele impossibilita de você estar meio que fazendo um... Como eu disse, você está corrompendo o sistema, coisa do tipo Então aqui pessoal, vocês percebem aqui o modo de segurança Ele me mostra uma mensagem E você consegue estar usando o seu celular normalmente pessoal Ele vai estar iniciando aqui Eu só vou mostrar aqui para vocês que alguns aplicativos estão desabilitados Ó, como eu falei para vocês Aquele negócio de pesquisa rápida do Google saiu O pop-up aqui de clima também saiu O navegador do celular aqui da Samsung também desabilitou Outros aplicativos também foram desabilitados Esses que estão em cinza Somente os aplicativos Meio que importantes do sistema Estão habilitados para eu estar conseguindo usar o celular Mesmo no modo de segurança Beleza pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica E até o próximo vídeo